Olá pra você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, a gente segue aqui na Feira do Cerrado que está acontecendo em Monte Carmelo e agora a gente vai conversar sobre uma novidade da Cospé, uma inovação que promete que o produtor possa ter acesso a juros mais baixos. E quem vai explicar pra gente como é que tudo isso vai funcionar é a Mônica. Mônica, chamou atenção isso aqui ontem porque é o lançamento da Cospé aqui na Feira do Cerrado. Eu queria que você explicasse pra gente do que se trata, qual que é essa nova empresa, do que a gente está falando. Bacana, a Cospé sempre financiou o seu cooperado na venda de insumos, na venda de equipamento e a gente normalmente tinha acesso, conseguia acessar recursos de crédito rural, captava pra própria Cospé e financiava o seu produtor com taxas mais baixas de crédito rural. E esse recurso está escasso agora. O que está abundante? O crédito rural em banco, diretamente. Não é uma linha que a Cospé consegue acessar e repassar, mas os bancos têm esse dinheiro. E a Cospé, enxergando isso, essa abundância de Pronaf, Pronamp, linhas subsidiadas mais baratas e uma certa dificuldade do produtor, nosso cooperado, acessar esse recurso, criou a Vectag, que é uma solução de tecnologia pra intermediar esse recurso, esse acesso. Então a Vectag elabora o projeto, mapeia junto aos bancos parceiros quais que têm os recursos mais, com as melhores condições, oferece pro cooperado. Ele aceitando, a Cospé faz toda a papelada, toda a parte burocrática, faz o projeto pra ele conseguir acessar e se financiar diretamente no banco pra acessar uma taxa de juros mais em conta. Então a ideia é essa, a preocupação é a sustentabilidade do produtor, é levar taxas mais baixas pra ele, que infelizmente não é um custo que a Cospé consegue acessar pra repassar. Então significa que o produtor tá precisando desse dinheiro, desse recurso, a Cospé faz o trabalho de busca, aquilo que o produtor teria que fazer de instituição a instituição, a Cospé faz essa busca, fala pro produtor, vai em tal lugar que ali tem o que você precisa, chega lá, o produtor, ele encurta esse caminho pro produtor, é isso? É isso, ele nem precisa ir no banco, a gente já faz realmente essa intermediação, a gente já elabora o projeto e a Vectag, ela é a parte de tecnologia que a gente desenvolveu pra automatizar o máximo nessa elaboração de projeto. O Cospé tem muito dado de produtor, dado de matrícula, dado cadastral, agronômico, e aí a plataforma entra na nossa base de dados e gosta um projeto, claro que alguns ajustes são feitos, mas automatiza a maior parte desse processo. E o produtor vai conseguir acessar, ele não precisa se deslocar, tá? A ideia é realmente simplificar, é fazer com que o relacionamento dele continue sendo com a Cospé, ele já tá familiarizado com isso, então ele continua se relacionando conosco e a gente busca o banco que vai financiá-lo, mas a gente que vai buscar, a gente que vai trazer. E como é que funciona pro produtor participar? É pra todos os tipos de cooperados da Cospé? Tem algum requisito que ele precisa atender? Ou é só procurar vocês e ver como é que ele se enquadra melhor, em qual financiamento ele se enquadra melhor? É, o produtor pode se financiar, ele tem a alternativa de se financiar com a Cospé, nas taxas vigentes na feira, e aí ele tem a opção, todos os produtores têm a opção de nos autorizar a buscar uma linha de crédito mais baixa pra ele. Uma vez autorizado, a gente vai percorrer os bancos parceiros, identificar se tem alguma linha de crédito, então vai depender de uma análise de crédito do próprio banco daquele CPF, né? Porque o risco é direto banco produtor, então ele precisa fazer uma análise de crédito, avaliar se tem limite, tem toda essa questão que acontece, mesmo com a intermediação da Cospé, mas isso tem que acontecer. Mas não tem nenhum tipo de limitação. E a gente, de fato, identifica qual que é o melhor custo pro perfil dele, dadas as características da compra e do porte. E isso já está disponível, o produtor já pode procurar a Cospé pra começar a pensar aí talvez na colheita que tá se aproximando, se tiver precisando de recurso, já pode? Já pode, e é isso, ele pode se financiar com a Cospé, busca essa alternativa, deu certo, muito bom, excelente, não deu certo, ele continua financiado pela Cospé, dentro das nossas carteiras. E tem outros links com outros produtos da Cospé que vocês fizeram, que tem uma seguradora que pode fazer parte disso, e tem ainda a premiação do protocolo gerações. A Cospé conseguiu unir tudo numa ação só pro produtor, é isso? Exatamente. O seguro, ele também é oferecido via plataforma, a nossa corretora desenvolveu um produto de seguro bem adequado pra cafeicultura, né? E a gente oferece isso também pela plataforma, e vem os gerações pra fechar e fazer a classificação do produtor, identificar onde tem que desenvolver e apoiá-lo nesse desenvolvimento. Obrigada, Mônica. Obrigada a você. Pra você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, eu agradeço muito sua companhia e sua audiência, e já já a gente está de volta.